Olha, aqui eu tenho duas perguntas que se complementam. Quais são as principais causas de acne? Número um. E segunda, a isotretinoína, que a pessoa chamou de roacutan, o famoso roacutan. Não é perigoso? Não faz mal? Então vamos lá. As principais causas de acne. Não dá pra falar isso em um vídeo de alguns segundos. São várias. Mas o que você tem que entender é que tem um componente genético. Pessoal, tem pessoas que têm tendência a ter muita espinha durante a adolescência ou quase 10 a 15% das mulheres continuam tendo acne na idade adulta. chamada acne da mulher adulta. Por que elas têm? É genético. E por que o homem tem menos, mas continua tendo? Tem muitos homens que também têm acne do homem adulto. Uma característica pessoal e individual. O melhor tratamento do mundo pra acne recorrente de vício de controle e que incomoda realmente é a isotretinoína, o conhecido roacutan. Existe há mais de 30 anos. Ele é perigoso de tomar? De forma alguma. Ele é absolutamente seguro. Os dermatologistas têm mão, já sabem tratar. Eu uso há 20 anos isotretinoína com meus pacientes. A gente usa até em mini-dose hoje em dia. São doses quase homeopáticas. Que a pessoa usa dois ou três comprimidos por semana. Uma dose super segura. Que fica usando durante meses. E a pele fica uma seda. Então não tenha medo se o seu dermatologista indicar o uso de isotretinoína oral pra associar com os tópicos. Ou, às vezes, só isotretinoína oral. Muitos atores e pessoas que trabalham diante das câmeras pedem pra tomar mini-dose de isotretinoína do roacutan só pra controle da oleosidade. É fantástico!